Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de core, meu nome é Carla Madone e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma peça para transmitir alegria desde a porta de entrada da casa de vocês. E esse projeto é um tapete de porta de entrada, todo feito de madeira, que não sei se vocês lembram, mas de repente a avó de vocês ou a mãe de vocês até usam ainda, aquelas esteirinhas para colocar panela, que é bem antigo assim, mas é naquele mesmo estilo, mas é no formato diferente, é no formato de um tapetinho. E ele é todo feito com madeirinhas coloridas, assim, intercaladas uma entre a outra. É bem bonito e também foge do convencional, que é aquele capachim sem graça, marronzinho na frente de casa. Então você pode escolher a cor, fica bem alegre e já fica um outro ar para a entrada da casa de vocês. Então vamos lá aprender a fazer? Então vamos lá. Começando pela madeira, eu usei ripas de pinos de 4,5 cm de largura e eu pedi na madeireira que eles cortassem 23 pedaços de 15 cm cada. Para vocês verem melhor, os pedacinhos ficaram assim, ó. E como vocês sabem que eu sou chata com detalhes, eu vou dar uma lixadinha básica só para ficar com o acabamento perfeito. E agora a gente vai precisar fazer dois furos em cada pedacinho de madeira. E para fazer isso, a gente vai precisar marcar onde vão ficar cada um desses furos. Então você vai pegar algumas madeirinhas e apoiar numa base reta para elas ficarem bem alinhadas. Então você vai marcar 1 cm na ponta delas e vai traçar uma reta marcando todas com essa medida. Com isso feito, você vai encontrar o meinho de cada madeira ali no risco que você fez e marcar um pontinho que é onde vai ser o furo. A minha madeira, no caso, ela tem 2 cm de espessura, então o meio dela ficou com 1 cm. E você vai precisar fazer isso nas duas pontas de cada madeirinha. Nesses furos que a gente vai fazer, a gente vai passar um parafuso de metro, que é o que vai dar a estrutura do nosso tapete. E para fazer esses furos, a gente vai precisar de uma broca que seja um pouco mais grossa do que o parafuso que você comprou. No caso, eu comprei um parafuso que tem 1 cm de diâmetro. Então eu precisei usar uma broca 3 oitavos que é um pouquinho mais grossa do que ele. Então você vai furar com bastante cuidado, fazendo o mais reto possível que você puder. Eu indico, é quer dizer, o Nico indica que vocês não usem uma broca exatamente do mesmo tamanho que o parafuso. Porque é bom que fique uma folguinha, porque afinal a gente nunca faz o furo totalmente reto, né? E daí, depois vai ficar mais fácil para você poder passar o parafuso. Olha só como é que ficaram todas as minhas madeirinhas, cheia de furinhos! Então você vai precisar organizar 9 madeirinhas dessa forma aqui, para a gente poder medir e ver qual o tamanho que vai precisar cortar o parafuso. Então você mede e adiciona mais 3 cm, que é para poder ter espaço depois nas pontas para colocar a ruelinha e a porquinha no final. No meu caso, a medida final do parafuso deu 39 cm. E você vai precisar marcar essa medida no seu parafuso de metro. Como você vai precisar de 6 pedacinhos com essa medida e cada parafuso tem 1 metro, eu precisei comprar 3 parafusos. Aí é só você pegar a sua serrinha e cortar os parafusos. Então agora nós vamos para a pintura. Eu vou fazer 10 pecinhas na cor rosa, 7 na cor verde e 6 na cor azul. Lembrando que eu estou usando os meus amados sprays da Montana Colors. A disposição das madeirinhas vai ser exatamente essa que eu estou mostrando aqui na imagem. Daí é só tacar spray em tudo e pintar. Mas lembrando que você não precisa só usar a tinta spray. Você também pode usar a tinta que você tiver aí na sua casa e que fica mais fácil para você. Ah, e vocês viram que eu passei um barbante pelos furinhos antes de pintar? Eu fiz isso que é para facilitar depois na hora de secar. Então eu vou levantar eles, pendurar em algum lugar e eu não vou correr o risco de borrar a tinta. Tudo rosinha, tudo verde e tudo blue. Olha o que eu falei dos barbantes. Daí fica bem fácil para vocês pendurarem aí no teto da casa de vocês e deixar ele secando. E já no outro dia, olha só que linda que ficaram as minhas madeirinhas. A cor ficou bem viva, ficou muito bonita. E agora a gente vai começar a montar. Daí é só você pegar o parafuso e ir encaixando e intercalando as madeirinhas, conforme essa imagem que está aqui do lado. Eu também vou deixar essa imagem disponível lá no blog para facilitar a vida de vocês. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você vai montando, intercalando as madeirinhas e também encaixando os parafusos. E na ponta de cada parafuso, para fixar, você vai primeiro colocar uma ruelinha e depois uma porquinha. E se lá no meio do tapete ficar um pouco difícil de colocar o parafuso direto, é só você pegar um alicate e com a ajuda dele ir enrolando o parafuso como se estivesse parafusando mesmo. É bem fácil. E eu achei mais fácil fazer dessa forma. Primeiro eu fiz as duas pontas e depois eu encaixei a parte do meio. Fica mais fácil para encaixar os parafusos. E quando tudo já estiver pronto, você vai pegar o super bonder e dar só um pinguinho dentro de cada porquinha, que é só para ela não ficar rodando depois. E o nosso tapete está pronto! Ah pessoal, é só lembrando, essa ideia não precisa ser feita só para a porta de entrada da sua casa. Você pode aproveitar e fazer outros tamanhos, outras cores, outros formatos e de repente colocar em algum cômodo da sua casa. Fica bem legal também para o quarto de criança, porque é bem colorido. Então vai aí da sua criatividade, mas dá para fazer de diversas formas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e que também façam aí na casa de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, deixar a mensagem de vocês dizendo o que vocês acharam. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades, assistir aos meus últimos dois vídeos e me seguir nas redes sociais. Ah, e uma coisinha a mais, me sigam lá no Twitter, que antes eu não postava muito por lá, mas agora eu vou começar a mexer mais aquele negócio, a agitar mais aquilo. Então me sigam lá para vocês acompanharem o que eu vou fazer por lá. E também, eu já tinha o Periscope, mas eu não mexia muito também, eu estou com umas ideias aí para fazer umas transmissões ao vivo para vocês. Então eu quero ver se vai dar certo, mas me sigam lá também, me acompanhem por lá para ver o que eu vou aprontar lá para vocês, tá? Então é isso agora. Um beijão e até a próxima! Tchau! Tchau!